É que a viola fala alto no meu peito humano Ele foi no meu programa muitos anos atrás E ele contou essa historinha como um caos Quando a gente vai fazer o exército Eu, por exemplo, fiz o exército E falavam para a gente Que a gente tinha que falar Para não pegar no fuzil Para não fazer ordem unida Para não fazer aquelas coisas pesadas Tinha que falar que era escriturário Porque ele trabalhava em escritório Porque aí botava a gente no escritório lá do quartel Era mais fácil de dar com a canetinha assim na mão Ou então músico para tocar na banda Um colega falou que ele falou que tocar na banda Que ele era músico Mas ele era nada Aí perguntaram para ele Mas você toca o quê? O instrumento que veio na cabeça dele Ele falou Eu toco baixo Aqueles baixotubas, sabe? E aquele é de assoprar Aí tem que ter força para assoprar Esses instrumentos tem que ter molejo para isso Aí ele foi Começou e foi tocar na banda Mas justamente naquele dia Tinha uma visita do general O general ia conhecer o pessoal do quartel Ia fazer uma vistoria lá E entrava num jipe Fazendo assim para o pessoal Assim e tal E todo mundo E a banda tinha que receber o general Aí já botaram ele lá Você toca mesmo, né? Toca Aí botaram o arranjo na frente dele lá De improviso e coisa e tal E daí o general apontou lá No jipe lá Aquele jipe sem capota, né? Que vinha com mais outras autoridades também E o maestro aqui O maestro era um sargentão brabo Tinha que dar a ordem para começar a música lá na hora certa Deu o sinar para começar E começou a A música lá De receber o general, né? E só que tinha um breque E esse breque Quando dava o breque O baixo tinha que fazer Aí o maestro da Itália E deu o breque E joiou para ele E ele Não saiu nada Aí o maestro Da capo, da capo Da capo é de novo Da capo E o general vem vindo E vem vindo lá Fazendo assim Né? E aí Tantarã Tantarã De novo E jogou para ele o baixo de novo E ele Na terceira vez O sargento foi lá Brabo Você não falou que tocava baixo? Ele falou Mais baixo que isso É impossível Dá para lembrar o grande humorista coleta E contar o casinho, né? Vocês têm algum caso assim Que envolve A sopro? Ah, esse negócio aqui De entupir De não sair a nota De vez em quando acontece De vez em quando a gente Cai na maldição da gaita A gaita tem o lado certo, né? Ah, é? Então Tem gente que toca o contrário, né? Tem alguns alguns nossos Que são canhotos Eles preferem ferir a gaita Mas Quando na pressa Às vezes você tem que trocar de gaita Pegar a gaita ao contrário O pessoal fica conhecendo A maldição da gaita Através da gente Não sei se você já treina Virando Que é para que se der errado Você já O problema é se o Will Pegar do lado errado Eu já notei essas razações Mas já aconteceu Deu que a tela Pegar lá o contrário É mesmo? Já Eu sou meio O desastrado Meio do quarteto Uma vez a gente Foi tocar no MASP Então O repertório erudito Bach, Beethoven Hemel Tinha também Carlos Gardel Noel Rosa Aí assim Todo mundo Sabe na Paulista Meio dia Todos os executivos Assim como Almoçou e vai para o MASP Para assistir O teatro do MASP Para assistir Todo mundo com folhetinho Na mão esperando o programa Seguindo lá A música via na sequência A gente é atrás da cortina Então com vocês agora Antes de falar os harmônicos Esse cara derrubou Todas as partituras no chão Atrás da cortina Já estava tudo na ordem Já Aí assim A gente pegou do jeito que estava E colocamos na estante Parece uma árvore de Natal Aí a gente entrou Com a maior cara de pau Então eu tive que contar lá Umas dez piadas Para o pessoal Todo mundo com o programa Falei O que está acontecendo Mas é Acontece Acontece Vocês estão na estrada Com esse trabalho Há quanto tempo? Então Eu tive a ideia De fundar os harmônicos Porque comecei a pesquisar Eu queria estudar a gaita Então Comecei em 2002 Mais ou menos tocar E quando deu mais ou menos Em 2006 Nessa pesquisa Eu fui juntando gaita E fui pegando duas gaitas Para fazer uma Entendeu? Porque tem gaita Que não fabrica Há muitos anos Essa aqui por exemplo É da década de 40 Então A gente restaurou Com peças De outras gaitas O Márcio Ábido Ele fez o bocal dela Todo assim Invernizado Então a gente Deu um talento Nesses instrumentos E fui juntando Fui pesquisando Fui descobrindo Que tinha outros tipos de gaita Até que então Aqui no SES Pompeia Tem um festival Que chama Festival Internacional da Harmônica Ocorre todo ano E eu conheci o Will Que ele faz a parte Da produção aqui Desse festival E daí eu não conhecia Ele estava tocando Nesse dia no festival E eu falei para ele Olha, estou com um monte de gaita lá Estou com uma boca só Vamos ver se a gente Começa a juntar E a gente foi chamando Uns amigos Então Foi meio que automático Assim Um caminho Foi meio improvisado Então Daí ele Mais para frente Você ainda não Conheceu o Márcio Aí já passou Outros amigos Amigos de Campinas O Rodrigo Eisinger Passou pelo grupo Ailton Rios Também Que são outros Grandes gaitistas E fizeram parte Do grupo com a gente A gente já tocou Em outras oportunidades E hoje Estamos com o Ábido Que também Vocês estão daqui De São Paulo Os quadros? Todo mundo de São Paulo Estou de São Paulo? Ele é de São Paulo Sou de São Caetano São Paulo é de São Caetano São Caetano São Paulo está Do estado de São Paulo Legal E agora O que nós vamos tocar aí? Vamos tocar Antes de tocar Eu queria falar uma coisa Vocês estão fazendo show? É, é isso aí A gente está com um show Viu como eu sou esperto? Você lê mente Nós estamos com um show Que chama O menor instrumento do mundo E sua fascinante história Nós estamos querendo Levar esse acervo Que os harmônicos têm De gaitas De tudo quanto é tipo Tamanho, cor Material diferente É como se fosse Um museu itinerante Então nós já fizemos Uma experiência Denominamos como Expo Harmônica Chamamos outros Amigos gaitistas Do Brasil todo Veio gente do sul Veio gente do nordeste Veio gente do Rio de Janeiro E Nosso intuito com isso É juntar esses gaitistas Tocadores de realejo Tocadores de harmônica E todos esses nomes Que tem no Brasil todo É a gente juntar Nesse encontro Junto com os harmônicos E a gente fazer Shows por aí Pelo Brasil Então estamos levando Fizemos a primeira apresentação Lá em Campinas E agora estamos trazendo Uma parte do show Aqui Então o menor instrumento Do mundo Eu trouxe pra você Que é uma gaitinha Dessa daqui É uma gaitinha Mas é uma gaita mesmo Abre pra ele Marçal Então essa gaita Ela tem Você vê que ninguém Babou na gaita Mas eu vou estrear Essa gaita Tem 3 centímetros Segura pra mim Por favor Ela tem 3 centímetros E a menor gaita do mundo Aquela maior Tem 63 Essa aqui Ela tem uma oitava inteira Ela tem Uma oitava Significa oito notas Então ela tem Mas é Mostra aí Olha que belezinha E nós tocamos no show Então ó Tem Eu tenho uma aqui Que eu uso Gravata agora Me atrapalhou Essa aí Você trouxe de presente? Essa é sua Oh Vai ganhar uma gaitinha de presente Boa pra você E ela toca E caminha aqui pra você ver Vamos ver Vamos ver como é que toca Ele toca mesmo Eu vou ensaiar Depois eu vou tocar Toca bem baixo Bem baixo Mais baixo que isso é impossível Legal Então vamos tocar mais uma? Vamos Vamos embora então Essa daqui você vai contar Com a ajuda da galera? Ah sim É verdade Bom Eu não preciso A gente até estava conversando Antes do programa Se precisaria ensaiar com vocês Eu tenho certeza Essa daqui não Que a gente vai conseguir Tocar e cantar junto Então só se preparem Só duas coisas Quero falar pra vocês A gente tem Esse grupo Nós somos irmãos Antes de mais nada Mas graças a Deus Tem bastante gente Que apoia a gente Então Fábrica Zigaita Por exemplo Tem uma tradicionalíssima Alemã E uma genuinamente brasileira Que já está fazendo 100 anos A alemã É a Rohner Que o Little Will E o Márcio Ábido Tem o apoio Da Rohner Nessa empreitada Eu sou endorci Da Hering Que é a fábrica De Geist Eu tenho Desde 1923 Aqui no Brasil E nós todos juntos Fazemos trabalhos aliados A essas fábricas Os harmônicos É a junção de tudo isso Recentemente A segunda coisa Que eu e o Will Nós lançamos um CD E foi a primeira vez Na história Que num CD Se tinha as duas marcas Concorrentes Historicamente falando De Geist Então tinha Os dois logotipos E quando a gente Apresentou isso Para as pessoas Falando Nossa Mas como pode Não O sol nasceu para todos A gente está juntos Se não fossem as fábricas A gente não estaria aqui Então nós somos Assim como O que o Jason falou Esses amigos Que fizeram parte Dos harmônicos Antes dessa formação O Rodrigo Eisinger Ou Ailton Rios Quem mais Cid Furiamas Então Nós devemos isso a eles Porque nós desenvolvemos o trabalho Em cima do que foi idealizado no começo Então E o fruto também A gente conseguiu montar uma escola de música Através do pessoal que viu a gente tocar Procurando aula de gaita Então hoje a gente tem uma escola especializada em aula de gaita H-Unity lá no Tatuapé Pertinho do metrô Aqui em São Paulo E a gente faz um projeto bacana também com a criançada O SESI procurou a gente para fazer Passou mais de 30 mil crianças conhecendo a história da gaita Através dos alunos Que trabalho lindo vocês têm Maravilhoso Então foi bem bacana Isso é muito gratificante É como mandar um filho para a faculdade Vamos lá E agora vamos cantar com o povo Vamos ver o que é O SESI procurou a gente O SESI procurou a gente Com licença Com licença Com licença O SESI Começou a gente Com licença E além disso O SESI tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sozinho Tchau, tchau. Tchau.